Foi bom eu ficar com você o ano inteiro Pode crer, foi legal te encontrar Foi amor verdadeiro É bom acordar com você quando amanhece o dia Dá vontade de te agradar, de trazer alegria Tão bom encontrar com você sem ter hora marcada Pra falar de amor bem baixinho quando é madrugada Tão bom é poder despertar em você fantasias Te envolver, te acender, te ligar, te trazer companhia Leva o meu som contigo Leva e me faz a sua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo Leva e me faz a sua festa Quero ver você feliz Tão bom quando estou com você numa turma de amigos E depois da canção você fica escutando o que eu digo No carro, na rua, no bar Estou sempre contigo Toda vez que você precisar Você tem um amigo Estou pro que der e vier Conte sempre comigo Pela estrada buscando emoções Despertando sentidos Com você primavera, verão No outono ou inverno Nosso caso de amor tem sabor De um sonho eterno Leva o meu som contigo Leva e me faz a sua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo Leva e me faz a sua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo Leva e me faz a sua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo Leva e me faz a sua festa Leva e me faz a sua festa